Olá pessoal, hoje eu vim falar para vocês sobre a técnica de micro-angulhamento vocês já devem ter ouvido falar sobre ela, então eu vim falar para que ela serve, quais produtos utilizar então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no nosso canal se você ainda não é inscrita e agora vamos para o vídeo para acompanhar tudo e não perder nenhum detalhe o micro-angulhamento ele serve tanto para tratamento facial, capilar e também corporal porque ele ajuda no tratamento de estrias, então dentre esses benefícios ele traz a redução do melasma redução de cicatriz de acne, de rugas, melhora nas estrias, melhora os poros e texturização da pele e reduz cicatrizes traumáticas e até de cirurgias então agora eu vou falar um pouquinho para vocês o que é o micro-angulhamento e depois a gente vai para os produtinhos que são os ideais para você usar nessa técnica o micro-angulhamento é feito por esse produtinho aqui, eu vou deixar uma fotinha aqui dele ele é um roller com micro-agulhas, então ele faz a perfuração da pele, para ativar a circulação naquele local e também causa as perfurações que promovem o processo inflamatório da pele então promovendo esse processo inflamatório e a maior circulação local você pode penetrar os ativos do seu fluido então eu trouxe aqui quatro tipos de fluido para você estar utilizando cada um deles é para uma função, como eu falei, alguns é para rugas, outros para manchas outros para estrias, então eu vou falar um pouquinho agora sobre o iluminador facial da Dermare é esse daqui esse fluido aqui, iluminador da Dermare ele é desenvolvido com o fator de crescimento TGP2, algecin C e nanoácido córdico ativos responsáveis pela melhora da aparência geral da pele deixando uma tonalidade mais uniforme então esse daqui é para tratamento de manchas então você vai fazer a perfuração com o roller e depois faz a aplicação desse fluido aqui eu vou deixar imagens aqui do ladinho também de uma aplicação para vocês verificarem como é fácil de fazer também vou deixar aqui no link um curso de microagulhamento online então se você tem vontade de fazer na sua clínica pode fazer o curso que está aqui abaixo então esse daqui é o fluido iluminador facial esse daqui é para clareamento de manchas agora eu vou falar para vocês sobre o fluido revitalizante da Dermare esse daqui é para tratamento de flacidez então ele contém o DMAI, ácido hialurônico, alfa-arbutin, ômega plus e nano resveratrol então esse daqui é o fluido revitalizante essa daqui é a embalagem do produto e dentre os benefícios dele estão mais firmeza da pele, elimina radicais livres, devolve o lixo e trata o envelhecimento da pele agora eu vou falar para vocês sobre o facial suporte esse daqui ele contém nano uplift, nano retinol GS e fator do crescimento TGF-B3 esse daqui é o mais indicado para rugas e linhas de expressão porque ele tem o fator de crescimento da pele e renovação celular então você pode usar também ele para tratamento de estrias aqui diz que ele promove efeito tensor imediato alta permeação de ativos nanos produz colágeno e regenera a pele então esse daqui é o mais indicado para corrigir linhas de expressão e deixar a pele mais sustentada, mais firme também agora o quarto fluido é esse daqui, o Nutri Capilar esse daqui ele tem fator de crescimento IGF, VEGF e Copper Peptídeo então ele é muito indicado para crescimento capilar então você vai fazer o microagulhamento na região do couro cabeludo e aplica o fluido Nutri Capilar para estimular o crescimento e além de estimular o crescimento capilar ele para com a queda, então ele promove o aparecimento de novos folículos ele é super potente esse daqui então os ativos dele também são super potentes indicados para tratamento capilar mesmo então se você tem muita queda de cabelo tem falhas no cabelo esse daqui é o mais indicado para você estar fazendo tratamento para crescimento capilar e esses quatro fluidos aqui você já encontra lá na loja Beleza 10 o site está aqui embaixo no link na descrição então tem um kit com os quatro fluidos tem também vendido um por um se você tem curiosidade de usar em casa e tudo mais então você compra o roller e utiliza os fluidos mais certinho então tem que ser fluido de qualidade que vai te trazer resultados realmente então esses daqui são os mais indicados para vocês são os fluidos da Dermari então qualquer dúvida que vocês tenham sobre os fluidos deixa aqui nos comentários que eu vou responder para vocês e se tiver qualquer pergunta para fazer pode perguntar que eu respondo um abraço e até o próximo vídeo tchau